Bom dia, professores. Bom dia, coordenadores. Vamos dar início, então, a mais uma reunião de trabalho. Então, aqui a gente apresenta para vocês o cronograma integrado com a versão atualizada, porque houve, então, uma atualização deste cronograma, né, como vocês conseguem ver aqui, teve um ajuste, conforme nós já explicamos na TPC de Língua Portuguesa, dessa semana. E nesse ajuste haverá, então, duas semanas de trabalho da sequência 2 para o professor e o processo de retomada foi estendida, então, aí por três semanas. Então, como é que acontece esse desdobramento das orientações na escola? Então, são orientações para o desenvolvimento das atividades que vão auxiliar o professor durante o seu planejamento escolar. Essas orientações são dadas, então, nas ATPCs transmitidas pelo centro de mídias e há, então, o encaminhamento de um roteiro que deve ser desenvolvido pelo professor com os seus pares durante a TPC na escola. Esse desdobramento da pauta nas ATPCs da escola é orientado ao professor pelo formador EFAP, né, durante os últimos 15 minutos de transmissão que acontecem ali no centro de mídias. Então, agora vamos ver como é que se dará, mais uma vez, né, reforçar aí esse roteiro formativo da SA2. Então, como eu disse, né, no ajuste do nosso cronograma, nós falaremos mais uma vez da SA2, que é aquela atividade que vai trabalhar com os alunos aí, as estratégias com foco na argumentação para o desenvolvimento da interação e colaboração. Então, haverá para cada uma destas sequências as estratégias para o desenvolvimento dessa aprendizagem ativa, sempre relacionadas ao planejamento, acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Para a sequência 2, que é a que estudaremos por mais uma semana, o foco, então, é a argumentação e o trabalho colaborativo. Serão discutidas as estratégias que vão mobilizar também a interação, que é um elemento base para propiciar aí essa aprendizagem ativa. A argumentação e o trabalho colaborativo pressupõe aí a existência da interação, né, que é esse processo indispensável para a construção dos sentidos, do conhecimento e também da partilha de vivências. E a argumentação é uma ação conjunta, né, vale ressaltar isso, na qual sempre vai haver aí uma relação, seja de conflito ou de colaboração, mas que vai exigir entre estes dois momentos sempre a interação daqueles que estão argumentando. De modo aí que um colabore com a construção de sentidos do outro. Então, as experiências dentro da argumentação, elas podem ser refutadas, aceitas, concedidas ou até mesmo refletidas durante esse processo de interação que ocorre na argumentação. E o que é então que esse processo de argumentação e colaboração favorecem e propiciam aos alunos? A geração e reflexão de ideias, aprendizagem conceitual, as relações intergrupais positivas, o desenvolvimento da linguagem, a resolução criativa de problemas e o desenvolvimento de habilidades e áreas do saber. Lembramos, né, que as sequências do aprender sempre, elas trazem a indicação de trabalhos coletivos. Só que, claro, que neste momento, né, de revezamento, elas podem ser redimensionadas aí de acordo com a realidade da escola. Os estudantes, eles devem ser inseridos dentro deste trabalho, né, em contextos que fortaleçam esses processos cognitivos. Então, que os levem a discutir e confrontar ideias, assumir e compartilhar os pontos de vistas, resolver problemas, refletir a língua, linguagem, planejar, produzir e revisar os textos, analisar os textos, construir saberes e experiências e construir um repertório enciclopédico. Agora, na sequência, nós veremos um vídeo sobre o processo de argumentação, como que ele se dá. Então, vamos lá? Certamente você já teve que convencer alguém a fazer alguma coisa. Mas você já parou para pensar como é que você atinge isso? E aí, pessoa? Beleza? Professor Guga Valente aqui com você mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre a tipologia textual argumentação. Tão importante na produção de textos aí do nosso cotidiano, como a dissertação argumentativa, o artigo de opinião, a resenha crítica e tantos outros textos que envolvem o nosso posicionamento. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma definição breve sobre o que é argumentação. Argumentação é uma tipologia textual, ou seja, é uma sequência de frases, de vocábulos, de escolhas lexicais que a gente faz ali, que tem um objetivo. Apresentar o nosso ponto de vista na mesma medida em que apresenta argumentos para defender esse ponto de vista. Ou seja, quando a gente faz a argumentação, nós estamos lançando mão não só do nosso posicionamento, mas nós estamos tentando também fazer com que o outro passe a pensar como a gente. O nome disso é persuasão. Então, o objetivo da argumentação é fazer com que o outro seja convencido daquele ponto de vista que nós estamos apresentando desde o início do nosso texto. Então, qual que é a diferença de opinar e argumentar? Opinar, eu simplesmente me posiciono. Eu digo, ah, eu gosto de chocolate meio amargo. Beleza? Isso é uma opinião. E aí alguém pode me perguntar assim, por que você gosta de chocolate meio amargo? E aí eu posso dizer assim, por que sim? Aquela resposta bem vazia, né? Por que sim? Porque eu acho gostoso. Já é uma justificativa um pouco melhor, porque eu acho gostoso. Ou eu posso desenvolver o quê? Um argumento melhor para isso. Eu posso dizer, não, porque o chocolate meio amargo, ele é menos nocivo à saúde, porque ele tem um pouco menos de açúcar, ele contém ali os elementos do cacau que são positivos para a saúde. Então, me preocupo muito com a saúde, por isso que eu gosto mais de chocolates meio amargos. Então, quer dizer, nesse sentido a gente consegue ver que esse argumento é um pouco mais sólido, tá? Talvez ele não convença o outro, mas certamente ele é um argumento mais sólido. Então, a argumentação não é só o posicionamento, é também a apresentação desses argumentos. E aí, para a gente entender, o que é argumento? O argumento é uma justificativa, é um fato, é uma prova, beleza? É uma estatística, é um fato histórico, é um dado que o jornalismo explora, enfim. Existem inúmeros tipos de argumentos e os argumentos existem exatamente para poder sustentar o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes a gente vai recorrer àquilo que é concreto, como por exemplo um dado estatístico ou um fato histórico. Às vezes, nós vamos exigir do nosso leitor um processo de abstração, quer dizer, nós vamos pedir para o nosso leitor acompanhar um raciocínio que a gente apresenta para ele, com o intuito de fazê-lo acreditar, seja por meio de uma dedução, seja por meio de uma indução. Então, isso são, por exemplo, modos de argumentar. Aqui vai um exemplo de argumentação. Veja bem, isso é uma opinião, beleza? Isso é um ponto de vista, tá? Se eu simplesmente apresentar esse ponto de vista, o meu leitor pode não se convencer disso. Pode ser que ele deduza quais são os argumentos que eu vou utilizar, mas ele não vai se convencer completamente. Agora, olha o argumento. Prova disso é que cerca de 90% do povo tupiriquim nunca pisou em um desses espaços na vida, de acordo com o IBGE. Então, aqui eu recorri a um dado estatístico e a uma fonte confiável, um instituto de pesquisa bastante confiável. Então, nesse caso, o meu argumento sustenta a minha opinião, tudo bem? Então, apresenta o meu ponto de vista. O povo brasileiro não gosta de museu, tá? Essa é a minha opinião. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o IBGE, 90% das pessoas no Brasil nunca pisaram nesse lugar. E eles não gostam de museu por desconhecimento, né? Se eles nunca pisaram lá, não tem como eles conhecerem uma coisa. Beleza? Bom, então, agradeço mais uma vez você ter me acompanhado aqui. Espero que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações toda vez que a gente tiver uma aula nova, tá? Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e de clicar nos links que a gente colocou aqui abaixo, que vão te conduzir a outras aulas, que vão te dar uma outra possibilidade de leitura também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia e a gente se vê numa próxima aula. Valeu! Então, conforme a Lilian já explicou, se faz um necessário um plano de retomada mais longo, já que boa parte das escolas do Estado retornou agora ao presencial, modelo híbrido, e por isso estenderam esse plano de retomada por três semanas. Esse ajuste, ele também possibilita ampliar a discussão sobre a organização da sequência de atividades 2, cujo foco, como falamos anteriormente na outra rodada, é a argumentação e o trabalho colaborativo. Como também já foi dito pela Lilian, as habilidades essenciais e de suporte se articulam e se estruturam nas aulas das sequências, de todas as sequências desse caderno Aprender Sempre. E o estudo dessas habilidades é uma potente ferramenta para planejamento das aulas. É importante manter sempre a sequência de atividades sem quebras, por quê? Elas estão encadeadas de modo a fazer uma progressão das habilidades. Então, se o professor pular ou inverter a ordem das aulas, o aluno não terá feito as mesmas conexões e provavelmente não construirá o saber relacionado àquela habilidade ou àquelas habilidades propostas. Bem, os indicadores, que estão aqui indicadores por habilidade, eles são evidências a partir das quais é possível identificar o que os estudantes desenvolveram e o que eles ainda não desenvolveram. Ou seja, a partir desses indicadores por habilidade, é possível organizar, planejar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes, reconhecendo ali as potencialidades e fragilidades de cada turma. Então, vamos mostrar agora duas habilidades. Então, a primeira delas é uma habilidade essencial do nono ano, dos anos finais, da sequência de atividades 2, do volume 3, do Caderno Aprender Sempre 2021. Então, ele diz assim, ensino fundamental de sexto a nono, língua portuguesa, habilidade 46. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários em ordem estética e afetiva. Então, no nono ano, temos o foco nas práticas de leitura, que é um campo bem amplo, a partir do qual é possível explorar diversas estratégias para o compartilhamento de experiências, para compartilhar conhecimento, para ampliar repertório cultural. Então, esse tipo de habilidade leva os estudantes a desenvolver senso crítico e a capacidade argumentativa. E a outra habilidade que aparece aqui é uma habilidade essencial da terceira série do ensino médio, também da sequência de aprendizagens 2, do volume 3, de 2021, que diz assim, ler, compreender, analisar e interpretar textos dissertativos argumentativos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, a habilidade relativa à terceira série do ensino médio mobiliza os estudantes também para um trabalho com a leitura e compreensão e análise de textos do campo argumentativo, levando-os a refletir sobre as características desses textos e de textos desses gêneros. Então, mais uma vez, por meio da defesa de um ponto de vista, a partir de argumentos convincentes, focando nos usos sociais da língua e na finalidade dos textos. Uma coisa bem importante que a Lília e eu gostaríamos de frisar aqui é essa palavra, finalidade. É bem recorrente que os nossos alunos na nossa rede apresentem um desempenho frágil quando, numa questão de AP, de qualquer avaliação externa, apareça no enunciado algo do tipo, qual a finalidade do texto, qual a finalidade da charge? Nós percebemos que há uma dificuldade de o aluno interpretar esta palavra, finalidade, porque ele relaciona a palavra finalidade com o término, como se fosse o final de alguma coisa. Ele tem, às vezes, dificuldade, uma dificuldade vocabular, não é nem de compreender qual a finalidade do texto, e sim de compreender esse vocabulário, compreender que a palavra finalidade está relacionada a para quê. Então, é algo bem bacana também de se pensar durante as explicações, durante as aulas, sempre frisar. São questões bem recorrentes que aparecem em diversos anos e séries, e que nós percebemos aí uma fragilidade. E quando o professor efetua a correção com a sala, os alunos que o professor explica, contextualiza o que significa aquela questão que tem qual a finalidade do texto, eles acertam ali oralmente, e a gente percebe que não é uma dificuldade de resolver a questão em si, e sim de interpretar a palavra finalidade. Então, agora veremos alguns processos para fortalecer o planejamento do estudo dessa sequência de atividades. Então, o aprender sempre, ele tem a estrutura de trabalhar sempre com os quatro eixos. Aqui, nessas partes azuis, a gente não visualiza a oralidade, os outros três eixos estão aqui na tela. Mas vocês vão perceber que a oralidade vai ser trabalhada também no percurso. Então, qual o percurso? Tudo parte da leitura, então a leitura é o processo para ampliar repertório, para analisar os aspectos discursivos, textuais, características daquele gênero. Em seguida, acontece a análise linguística ou análise semiótica, a depender do tipo de texto que se tem. Então, é a partir desse momento, nesse processo, que vai possibilitar a reflexão sobre a língua, sobre as características da língua, sobre os usos da língua, a análise linguística e a análise semiótica dos textos. Então, acontece esse momento aí também cadeado dentro do aprender sempre. E sempre, no final, haverá ali um outro eixo, que é a produção textual. Então, vai ser também um processo que vai possibilitar planejamento dessa produção, revisão. E aqui fala também do texto oral ou escrito. Na verdade, a oralidade pode ser trabalhada junto com os três. Pode ser trabalhado no momento da leitura. Lembrando que a oralidade não é ler em voz alta, e sim oralizar, falar sobre a leitura. O antes, o durante, o depois da leitura, são ali momentos de oralidade, quando o aluno expõe os seus pontos de vista, as suas hipóteses, levanta hipóteses, confirma ou não as suas hipóteses. No momento da análise linguística também, quando o aluno fala, reflete, argumenta sobre o uso da língua. E a produção de texto também pode terminar ali com uma produção oral, com uma discussão. Então, esses daqui são os processos que a gente tem sempre que pensar para fortalecer o planejamento destas aulas. Então, trouxemos mais uma vez esse recorte que já foi trabalhado por nós anteriormente, que mostra todas as habilidades ali dentro do currículo em ação, diversas habilidades, e algumas estão em amarelo. Essas em amarelo são aquelas consideradas essenciais, que permeiam ali o currículo e que se entrelaçam em outras habilidades. E aqui nós temos os descritores do SAEB. Então, um dos critérios da priorização das habilidades, da definição de quais seriam essas habilidades essenciais, foram os descritores do SAEB e também do SARESP. Então, o conteúdo da matriz de habilidades essenciais, ele está em consonância com essa avaliação que tem caráter nacional, que nós popularmente chamamos de Prova Brasil. Então, um exercício muito importante para criarmos melhores condições de preparo dos estudantes para o SAEB ou até para o SARESP, é nos basearmos nessa matriz de habilidades essenciais com esses descritores. A partir do estudo deles, a gente pode ter uma clareza sobre quais habilidades e competências podemos desenvolver, quais possibilitam melhores condições para realizar avaliações de larga escala, para avançar no aprendizado, para ampliar repertório. Então, é bem interessante fazer essa observação. E pensando nisso, foi extraída aqui uma habilidade essencial presente no caderno do nono uso da sequência de atividades 2, volume 3 de 2021, e foram destacados também quais descritores do SAEB estão relacionados a essa habilidade. Então, vamos ler? Aqui tem ensino fundamental de sexto a nono, língua portuguesa, habilidade 46. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. E no SAEB temos o descritor 1, localizar informações implícitas num texto, o 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto, etc. O 6, identificar o tema de um texto, o 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, e o 20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, a gente, partindo do princípio do uso competente da língua, interagir, posicionar-se diante de variadas situações de comunicação, são uma forma de também diagnosticar e de construir conhecimentos de níveis diferentes. E o mesmo paralelo foi traçado aqui em relação a essa habilidade essencial do ensino médio, sequência de atividades 2, volume 3, também de 2021. Ler, compreender, analisar e interpretar textos dissertativos argumentativos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, quais descritores do SAEB se relacionam a essa habilidade? O 7, identificar a tese de um texto. O 8, estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. O 14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O 21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. E o 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Então, vejam que interessante como esses descritores do SAEB se relacionam com as habilidades tidas como essenciais. E para a discussão da semana, algumas reflexões são importantes e sugeridas. Nos últimos 15 minutos das reuniões nos canais laranja, os professores já serão orientados a pensar nestas questões. Primeira, como implementar ou fortalecer atividades com foco na argumentação e no trabalho colaborativo a partir da sequência de atividades 2? Que estratégias podemos utilizar para potencializar atividades com foco na argumentação e no trabalho colaborativo, considerando o contexto de aulas em revezamento? E, por fim, como acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos estudantes? Então, sabemos aí de toda a realidade, desse revezamento que existe. Então, tem que se pensar para o bloco de alunos que está presente na escola naquele momento, para o bloco de alunos que está naquele momento de uma maneira híbrida e articular o desenvolvimento de habilidades relacionadas à argumentação, levando em consideração a realidade que temos de efetiva participação e produção do aluno. E aqui tem o QR Code para ser escaneado para avaliação do encontro realizado por eles. Então, vocês que são PAC, ou vocês que são professores coordenadores e que participam daquelas formações na segunda-feira da semana A, pela EFAP, que utiliza essa pauta, que a Lília e eu replicamos, né? E trazemos aqui com mais algumas reflexões para vocês, é importante que vocês avaliem, tá? Então, tem também aqui embaixo um encurtador, que você digite no navegador ou pode escanear aqui para avaliação. É sempre muito importante. E, por fim, né? Tem as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração desse material que a Lília e eu replicamos e que é bacana, né? Que vocês pensem, até como vocês estão fazendo aí indicações de livros e alguns podem ser da biblioteca do professor. Talvez seja interessante aí verificar quais títulos a escola não possui e já é um norteador também para essa lista, tá? Tem duas páginas e tem textos, assim, muito maravilhosos, ok? É isso, agradecemos a presença de vocês e quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato conosco. Até a próxima! Muito obrigada, professores, pela participação e nos colocamos à disposição. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!